Oi gente, hoje é dia de mostrar para vocês os detalhes aqui da área do meio que vocês ainda não tinham visto. Se você chegou aqui no canal por agora, deixa eu te atualizar rapidinho. Eu e o Lucas moramos de aluguel e essa parte de cada casa, ela era bem diferente. A gente mostrou para vocês todo o passo a passo dessa obra e foi uma obra feita em comum acordo com o dono da casa. Ele abateu os preços da parte fixa, da parte estrutural da casa no aluguel. A gente vai passar aí alguns longos meses pagando o aluguel bem baixinho. Então só por isso foi possível fazer essa reforma e nós tivemos o projeto feito pela IMA Arquitetura, pela arquiteta Ivi. Então tem uma série de vídeos aqui no canal mostrando até mesmo o dia que ela ficou pronta. Eu gravei um vídeo ao vivo aqui no YouTube, mas nesse dia tinha algumas coisas aqui que ainda não estavam prontas. E é isso que eu vim mostrar aqui para vocês hoje. Primeiro que é o que todo mundo me pergunta é sobre essa mesa. Gente, a minha outra mesa era a mesa dos sonhos. Era uma mesa branca, laqueada, que eu demorei muito tempo para conseguir comprar. Eu definitivamente amava aquela mesa. Mas teve gente até que brigou comigo por eu ter trocado, mas convenhamos. Quando a gente conversou com a Ivi sobre o projeto, sobre a ideia dessa área gourmet, a gente gostou muito de receber os amigos e a ideia sempre foi unificar o espaço da casa. Tanto que a gente quebrou a parede aqui que divide a sala para a área e colocamos essa porta de vidro. E por esse motivo ela falou, olha gente, não tem necessidade de ter duas mesas. Uma mesa na área gourmet e uma mesa na sala. Mas se vocês quiserem, pode ter. Mas não tem necessidade. Só que a gente falou assim, realmente não tem necessidade de ter. Para a gente não ia fazer diferença. E a gente optou por vender outra mesa porque ela não tinha nada a ver com a decoração desse espaço. A decoração desse espaço é uma coisa mais industrial, mais... Gente, não tinha nada a ver com a mesa branca, laqueada aqui. Então a gente vendeu e foi ótimo que o dinheiro também ajudou a pagar essa daqui. E a Ivi foi assim, um anjo nas nossas vidas. Porque mesmo a gente tendo a ajuda do dono da casa, a gente falava a todo momento, olha, o que der para reduzir custo, a gente quer. Então tipo assim, o máximo de coisas em questão de revestimento, de piso, de telhado, de várias coisas. Os armários, tudo vocês viram, vocês acompanharam que a gente optou por coisas boas, com custo-benefício. Boa e barata. Então, piso de cimento queimado. O armário é de... esqueci o nome, mas parece um... pinos, né? Uma coisa assim. O telhado é também de um madeirite, uma coisa assim. É tudo, foi tudo muito barato. E a mesa, gente, vocês não vão acreditar. A mesa foi praticamente a Ivi e o serralheiro dela que fizeram. Esse tampo aqui da mesa, ele era um portão. Sim, um portão velho. E eu vou colocar a foto dele aqui para vocês. Tem um rapaz que vende aqui em feira, fica na rua do canal, aquela rua ali, depois do centro de abastecimento. Ele tem assim, quando você passa na rua do canal, você vai ver logo a casa dele. É cheia de portão velho, assim, espendurado, assim, em todos os lugares. Cheio, cheio. Aí ele foi lá, escolheu um portão velho e me mandou foto. Eu só fui lá e paguei e garanti que ele tá, né? Que eu tinha gostado mesmo. Gente, essa base aqui foi R$300,00, se não me engano. Tipo assim, eu não lembro, como eu não peguei notinha, não tá na pasta aqui das coisas da área gourmet. Mas eu sou ruim de memória. Não foi mais do que isso, R$300,00, R$400,00. Essa parte de cima. E o que que aconteceu? A Yves fez o contato direto com o serralheiro de confiança dela. Ele mesmo foi lá, buscou e fez toda essa parte aqui estrutural. Essa parte de baixo e esse banco onde eu tô sentada. Claro, tirando esse estofado que eu fiz à parte. Então, a parte estrutural do banco e da mesa toda foi feita pelo serralheiro da Yves. E, se eu não me engano, ele também cobrou muito barato, gente. Eu acho que ele pediu, tipo assim, ah, me vê R$100,00. Foi uma coisa assim, tipo, muito, 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 muito barata. E aí, pra completar a mesa, a gente, claro, fez esse tampo de vidro. Que, infelizmente, eu não vou lembrar o valor. Porque a gente fez um monte de coisa de vidro na mesma serraleria ao mesmo tempo. E o Lucas não lembrava dos valores separados. E fizemos o tampo pra completar a mesa. Esse estofado aqui, onde eu tô sentada, que é a parte de cima do banco. Ele tem uma, acho que é uma tábua embaixo, né? Porque eu vou mostrar pra vocês como é embaixo aqui, é meio aberto. Então, precisa de uma estrutura mais firme pra gente sentar. E o tecido que a gente escolheu é um couro. Então, foi o tecido mais caro. A gente pagou nessa parte aqui, nessa estrutura do banco, R$600,00. E as cadeiras do outro lado foram da Tokstok. Essas cadeiras, elas podiam ser, elas eram vendidas. Elas estavam até expostas sem esse estofadinho em cima. Mas, gente, quando eu olhei, tipo assim, eu achei a cara da área gourmet. Achei a cara da decoração aqui do nosso ambiente. Mas eu falei, amor, isso aqui vai doer demais na hora que a gente sentar. E aí, a gente viu, assim, foi bem em outro canto, assim, que tinha esse estofadinho à parte. Eu achei ele caríssimo. Acho que só o estofadinho foi uns R$50,00, tipo, de cada cadeira. Mas, enfim, valeu a pena porque quando a gente senta não dói. Mas, e aí compramos todas essas cadeiras na Tokstok. E, gente, outro detalhe. Vocês viram, né, que a Ivy ainda teve a ideia de pintar a mesa de laranja. Porque ela não era dessa cooler, né? Ela era cinza, né, normal, de metal. E poderia ter sido preta, mas não. Ela sabe que a dona da casa quase não gosta de cor. E sugeriu pintar de laranja, né? Ficou lindo, 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 lindo. Super harmonioso aqui com o ambiente. E pra completar, claro, as almofadinhas aqui no canto. E aí vem a grande, né, sacada. A Ivy chegou a me passar alguns orçamentos de lojas online que vendem almofadas. Cada almofada é mais linda que a outra. Mas, assim, almofada não é um item barato, né, gente? Só que coincidiu que eu fui pra aquelas feiras em São Paulo, onde eu compro o estoque da Unique. Onde eu compro o acervo da Unique, que é a BUP e a AB Casa. São feiras de lojistas, feiras de decoração. Você só compra com o CNPJ, tem pedido mínimo, enfim. Só que, gente, não tem como resistir. Vai pra uma feira dessa, comprar pra sua empresa. E aí você se depara com tanta coisa de decoração linda e maravilhosa. Que você acaba fazendo as comprinhas pra você também, né? E foi o que aconteceu. Quando eu cheguei num stand lá, que era de uma importadora, que tinha de tudo um pouco. De decoração, de mesa polsa e tudo mais. E eu vi aquele tanto de almofada. Eu falei, nossa, é aqui que eu vou arrumar essas almofadas lá da Arilumi. Gente, só que tinha um detalhe. Antes de ir nesse stand, eu já tinha visto essa almofada azul em um outro stand. E como a Ivy tinha me mandado umas referências com a azul, eu comprei essa azul primeiro. Eu comprei só ela. Foi um erro. Porque eu acho que a almofada você já tem que comprar já com o mix. Já, né? Assim. Então, assim, eu ainda acho que ela tá um pouco perdida aqui, essa azul. Mas essas três aqui casaram perfeitamente as laranjas aqui. E cada almofada dessa, a azul foi mais cara. A azul foi R$50,00. Mas essas outras, gente, foram R$20,00 e pouco ou R$30,00 e pouco. Sabe? Foi muito, 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 muito barata. E eu aproveitei lá também e comprei uns objetos que eu vou mostrar pra vocês pra colocar aqui no centro da mesa. Mas até hoje eu enrolei e ainda não coloquei. Porque eu quero um... Acho que tem que comprar a flor. Aí a gente me falou a flor que é pra comprar. Mas pra ficar como decoração no centro da mesa. Também vai ter um flor aqui. Mas aqui vai ser meio que tipo uma árvore. Vai ser uma planta maior. E essa aí eu também enroloi porque é um pouquinho mais cara pra comprar. Mas na feira eu comprei uns cestos lindos pra esse cantinho. Em breve vocês vão ver essa planta aqui. Vou comprar. E a grande novidade desse espaço também é a nossa parede de pratos. Que chegou, né? Pós-viagem. A gente colocou os pratos aqui. E deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Vou pegar esse daqui. Ó. A gente comprou essas aranhas aqui na Multicoisas. Existem elas de vários tamanhos. Eu acho que PMG. Dependendo do tamanho do prato. Mas eu vou te dar uma dica. Eu acho que o tamanho M é um tamanho legal pros tamanhos do prato. E quando o prato for menor, o que que você faz? Você diminui. Porque isso aqui, ó. Tava bem maior. Tava assim. Aí o Lucas cortou com alicate. E fez a dobrinha aqui do tamanho que a gente queria. Pra encaixar o prato certinho. Então a gente comprou essas aranhas. É. Gente. Tudo bem que a gente mora de jambuqueiro. Mas a gente já fez isso aqui tudo. Furar uma parede não é nada, né? Então a gente preferiu. A gente furou logo. Furamos e colocamos um preguinho aqui. E é com esse preguinho que a gente encaixa. E aí, pra fazer essa parede de pratos. A única dica que eu dou pra vocês também. É de fazer o desenho em uma superfície normal. Você desenha. E depois vai medindo. A questão foi fácil. A gente mediu do teto pra baixo. E foi bem tranquilo. O Lucas furou e colocou. E uma outra coisa muito especial nessa área. Que ainda não estava pronto quando eu gravei o tour. E vou mostrar pra vocês. É o nosso cantinho pra colocar rolhas de vinho. Gente. Quando a gente viu isso no projeto. Nossa. Aí foi sensacional. Porque a gente ama beber vinho. E eu sempre sonhei em ter um lugar. Assim, um cantinho pra colecionar esses vinhos. Eu tinha essas rolhas. Eu tinha aqueles quadros convencionais. Mas o meu já estava, tipo, lotado, né? Então, assim. Esse espaço aí. Hum. Haja o vinho pra gente beber. E colecionar a rolha. Viu, gente? É. Então, é isso. Gostaram de ver as novidades. De saber como foi feito aqui nossa mesa. Espero inspirar vocês a também fazerem. A Ivi disse que muita gente mandou mensagem pra ela. Querendo uma mesa igual a minha. Fiquei super feliz. E é isso. Ó. Aqui vai sempre ter uma mudancinha ou outra. Porque a gente ama decorar, né? Então, mexer em algum cantinho ou outro. Vocês vão estar sempre vendo nossa área diferente. Ou com algum detalhe aí nos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. De acompanhar essa série aqui no canal. E se você não assistiu ela toda, corre pra assistir. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.